Música Bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que sim Galera, videozão de hoje aqui Vou estar mostrando para vocês, vou fazer uma troca aqui hoje Imperador vai vir para essa gaiola aqui que faz catar Ela é de tábua, tem vídeo no canal restaurando ela E acabou família, que eu rodei minha cidade bastante aqui E não consegui achar um voador para Imperador Isso mesmo, para o meu azulãozinho aí Para quem me aceste há algum tempo sabe que eu fiz um voador para ele Igual aquele ali de trás de melodia que eu estou fazendo Voadorzinho para o meu golinho, aquele dali de 80cm Eu fiz um para ele artesanal de carnaúba E ele estava roendo família, descascando, estragando o voador Então eu já fiquei ciente que ele não dá certo em gaiola artesanal Que ele vai puxar, ele fica puxando tudo que tiver de puxar no gaiola Ele fica puxando, fica brincando, derrubando no chão Então não dá certo galera E eu rodei minha cidade, achei gaiolas, mas não me interessei Gaiolas quadradas, o que eu quero mesmo é um voadorzinho para ele Mais ou menos do tamanho daquele dali, de melodia Aquele dali podia até ser para ele Mas como ele é traquino, parece um menino pequeno Não dá certo, ele está inclusive até em muda E o que acontece, ele está nessa gaulinha de campo, uma gaulinha bastante pequena Eu vou colocar ele aqui família, ele vai vir para cá Ele vai vir para onde faísca está, meu golinho faísca As gaiolas estão sujas família, porque eu deixei para limpar aqui tudo junto com vocês Os outros já estão limpos E esses aqui eu vou estar gravando e mostrando para vocês como eu faço Beleza? Então galera, é isso aí Cheguei de enrolação, vou tirar faísca dessa Vou colocar faísca em uma de campo também por enquanto Inclusive família, novidade para vocês Que eu estou para trazer aquele voador ali para terminar Ele vai ser terminado E olha o que tem aqui família Já estou com outro aqui Já foi invernizado algumas madeirinhas dele Esse aqui é aquele de 60 que eu prometi a vocês É o voadorzinho aí de 60 centímetros que eu prometi a vocês Olha como está ficando lindo família Só foi dado a primeira mão de verniz aqui Esse aqui vai ser transparente Já que o outro ali é marrom Então aguardem aí família Que tem conteúdo insano vindo aí para vocês, beleza? Se você está gostando do conteúdo Deixa seu like aí Se inscreve no canal para fortalecer o canal E me segue no Insta Vou deixar aí na tela para quem me quiser seguir lá no Insta Porque eu vou estar postando conteúdo lá Essa é a gaulinha aqui que faz que vai vir para dentro Vou tirar o golinho, vou colocar nessa Foi feito aqui no canal Se vocês quiserem aprender Só pesquisar aí Vou deixar um linkzinho aí Um cardzinho Para facilitar a vida de vocês, beleza? Então eu vou estar colocando ele aqui Por enquanto essa daqui não sai Que essa daqui vai ser para ele, tá? Então é isso aí Chega de enrolação Vamos passar a faísca aqui para dentro Vou abrir logo o passador aqui desse lado Então família Já abriu o passadorzinho aqui da pequena Vamos estar encostando Lembrando galera Que essa gaiola aqui Ele vai ficar aqui cerca só de um ou dois dias, tá? Porque eu vou agilizar esse voadorzinho aqui também Então Vou abrir aqui o passador O passador dessa daqui é de lado Então vamos ver aí Se eu vou conseguir passar ele aqui Mas Deixa eu virar a posição aqui Para ficar melhor de vocês verem ele passando Vamos lá rapaz Bora Faz tempo que eu não ando com eles família Mas passou Eles estavam desacostumando das gaulinhas aí de campo Então família Já já eu vou colocar o bebedor E o comer dele aqui Vitamina Tudo direitinho E essa daqui A gente vai estar lavando ela agora Eu vou estar desinfectando ela Vocês vão ver aí o passo a passo Beleza? Do que eu faço Quando eu adquiro pássaros ou gaiola Então bora lá galera Vamos lavar essa gaiola aqui Para a gente estar transferindo Imperador para cá Para dentro Já fiz a desmontagem aqui dela Já tirei todos os acessórios que tinha nela Cocho Forrozinho Agora a gente vai estar lavando ela família Vamos começar aqui pela parte do forro E do cocho Vamos lavar logo essa parte aqui E depois a gente passa para ela Então família Vamos começar aqui com os forros Vamos estar lavando os forros aqui Lavar logo o excesso aqui Vai estar lavando os forros família Eu vou utilizar um sabãozinho neutro Eu sempre uso um sabãozinho neutro Bem baratinha essa barrinha de sabão E eu gosto bastante Acho melhor que o detergente Eu compro detergente Mas é para fazer a parte da higienização A parte da limpeza De matar Os parasitas da gaiola Então Está lavando aqui E já já a gente vai estar desinfectando Porque nunca se sabe família Às vezes a ave da gente está doente E a gente não sabe E acaba contaminando os outros Já é um costume meu já Quando eu adquiro qualquer gaiola nova Eu já lavo já e faço isso aqui Então família Vamos estar molhando aqui logo ela Para a gente estar passando a bucha E em seguida está desinfectando Molhando ela toda aqui Então família Vocês vão passar a bucha aí Sabãozinho neutro A gente está lavando Principalmente aqui galera Essas partes aqui Aqui tem fezes Aqui a gente vai estar tirando tudo Então galera Agora vamos enxaguar A gente está tirando o sabão aqui Está tirando esse sabão aqui Totalmente Então família Agora a gente vai estar Desinfectando ela Vocês vão precisar De um borrifadorzinho Como esse Isso aqui me custou Apenas 3 reais É bem baratinho E Álcool 70 Tá Detergente neutro E água sanitária Vocês vão colocar 30% água 30% álcool 20% detergente E 20% água sanitária Beleza Então a gente vai estar Aplicando aqui Para desinfectar ela Totalmente Então Vocês vão borrifando Aí Então família Forrozinho Que a gente lavou Forrozinho Todas as partes Galera Da gaiola O leiro E o coxa Agora é só enxaguar Você enxagou Em bem Família Não pode deixar A água sanitária Isso aí pode prejudicar Seu pássaro E causar intoxicação Descer o oveiro Dele Inchar Então você enxagou Em bem Para tirar Essa água sanitária Encoxa Voltei Voltei Família Já coloquei Os acessórios Aí galera Então galera Gaiolinha Aí Não é lá Essas coisas Não é grande Para ele ter espaço Para voar Se exercitar Mas galera Vai quebrar um galho Aí Enquanto eu não Arrumo o voador Para ele Como Aqui na minha cidade É muito difícil Família Esse tipo de gaiola Então Ele vai ficar Aqui por enquanto Até aparecer Uma gaiolinha Top aí E eu vou mostrar Para vocês Tá Quando aparecer Então Raçãozinha aqui Banheirinha d'água Estrusadazinha Ali da Biotron CC2030 Da Biotron Pedrinha de cálcio Um ossinho de ciba Ou osso de baleia Não sei como é Que vocês chamam aí E o bebedorzinho De água aqui Beleza Com um remedinho De muda Então galera Vamos estar passando Ele aí para dentro E eu já volto com vocês Vou pegar ele aqui Então família Vou estar abrindo aqui O passador da outra gaiola Calma aí Que eu só estou com a mão Está meio difícil De eu fazer isso aqui Deixa eu colar a gaiola Com gaiola aqui Então meu parceiro Bora Bora rapaz Aí garoto Está fechando aqui Agora Pronto E a cibitinha Está como família Aqui ó É família Está cantando muito Então galera Essa vai ser a gaiola dele Por enquanto Não é lá essas coisas Como já falei Mas Está melhor do que a outra Está um pouquinho maior Do que a outra Então galera Ele vai ficar aí por enquanto Até ele terminar Essa muda aí Que eu vou correr atrás Família Eu quero um voadorzinho Para ele Vou ter que tirar Aquela vasinha d'água Dali Ele já acabou Isso é vergonha Galera É isso aí Ele vai ficar aí por enquanto Espero que vocês tenham curtido Enquanto eu termino Os dois voadores O de melodia E o de faísca Mas é isso aí galera Essa vai ser a gaiola dele Por enquanto Então Eu achei que ficou top Comenta aí embaixo O que vocês acharam Quero saber a opinião de vocês Então o vídeo de hoje foi esse Muito obrigado Tamo junto Galera Um forte abraço E fique com Deus aí Fui